Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.K Eu não tentei me segurar, mas acabei soltando uma risada, rapaziada, esse apresentador de vocês aqui é uma figura, né? Olha, acho que faz tempo que eu não faço umas palhaçadinhas dessas daí. Sejam todos bem-vindos à nossa comunidade. Rapaz, tá frio aqui em São Paulo, hein? Olha, não sei na cidade de vocês, mas aqui, galera, tá frio e hoje tá um frio, meu pai. Bom, nós temos bastantes novidades aí sobre o nosso Astra, vai ter umas mudanças, umas coisinhas legais aí, coisas simples assim, estética, claro, né? E melhora do que já tá, né? Então vai ter um melhoramento aí na pintura, algumas coisas legais aí pra um encontro de exposição que nós vamos ter daqui dois meses. Mas eu vou estar falando depois sobre isso, vai ser bem legal, aí a galera até que quiser ir, né? Uma hora próxima, quiser conhecer o Astrão, como ele tá, vai ter uma oportunidade. Então vai ser bem legal esse evento. E eu vou estar comentando mais pra frente, que ele é só daqui dois meses, né? Então vamos esperar aí que vai ter coisa legal aí pra vocês. E uma mudança leve no Astra que eu acho que a galera vai gostar, vai ser bem legal. Mas é coisinha boba, galera, só uma esteticazinha boba aí. Bom, sejam todos bem-vindos, já falei, né? Nós vamos agora para o nosso quadro coleções. Vamos ter um vídeo muito bacana do Eric, lá da Cidade de Amparo, coleção de Porsche, galera. Olha só que legal, ele tem uma bela coleção de Porsche, vai estar mostrando aí pra vocês. E peço perdão a vocês, domingo não teve vídeo, né? Eu me atrapalhei e tive outras coisas de última hora que não me deu possibilidade de gravar o vídeo pra vocês. Então peço perdão por não ter tido vídeo no domingo. Pra quem não sabe, nós estamos tendo aí, por enquanto, dois vídeos por semana, né? Normalmente um na quarta ou terça, tá? Vai ficar o vídeo aí entre terça e quarta. E o outro pode ser entre sábado e domingo, mas eu estou soltando mais no domingo, tá? Eu inverti, porque antes era mais no sábado que eu soltava, né? Mas no domingo, na parte da manhã, tá, galera? Lá por umas 11 horas, já tem um vídeo e eu, claro, eu anuncio pra vocês através de Instagram e outras plataformas que nós temos, né? Facebook, então, sempre vou estar anunciando aí assim que o vídeo está no ar por essas plataformas, tá bom? Bom, eu vou procurar melhorar, assim, trabalhar, vamos colocar assim, pra colocar o vídeo mais adiantado, né? Como assim? Gravar o vídeo mais adiantado, porque às vezes a gente quer deixar pra ficar praticamente real e aí surge um imprevisto e você não consegue gravar e é onde atrapalha. Então, pelo menos, vai o vídeo de domingo ou já começar a gravar, sei lá, quinta-feira, na parte da manhã ou quarta, né? Eu tenho que bolar um jeito aí pra não acontecer isso, né? E, claro, no futuro eu quero lançar aí pelo menos três vídeos por semana, tá? Pelo menos. E aí, assim que o canal realmente ser consagrada, né? Que ter mais de três, quatro, cinco mil visualizações, a gente pode bolar um esquema de fazer vídeo todos os dias. Mas a meta, assim, pra quem tá chegando novo aí, ter uma base no canal, é mais ou menos essa. Não adianta eu largar um monte de vídeo pra vocês, não teve visualização nenhuma e aí, na hora que o negócio bombar, não teve que mostrar, né? Então a gente tem que ter um cuidado aí e saber lançar as coisas com qualidade, né? Um bom conteúdo. Um bom conteúdo e, assim como for surgindo a evolução do canal, a gente vai melhorando também aí nos conteúdos. Por isso que é importante, galera, compartilha, manda pros amigos, as criançada aí que assiste, compartilha com os amiguinhos, mostra, ó, tem o canal no Nis.car é muito legal, né? A gente consegue ver umas miniaturas bacanas, tem eventos de carro também, né? Gosta de carro, admira carro, né? Então, faça isso aí, ajuda a divulgar o canal para mais pessoas estarem assistindo e a gente conseguir aí avançando, tá, galera? Fiquem com Deus, curtam esse vídeo aí do Eric, tá muito legal. Fiquem com o vídeo! Fui! Olá, amigos do canal Minis.car! Um grande abraço ao Leandro, a todos os membros deste canal, que é fantástico para nós colecionadores. Quem fala é Eric, da Cidade de Amparo, no Circuito Paulista, aqui no Estado de São Paulo. Desta vez, estou mostrando minha coleção de Porsches. Tenho alguns na escala 1x36 e os últimos três no fundo na escala 1x43. São algumas das minhas preciosidades. Então vamos a elas! Essas aqui da frente já são na escala 1x36. As de escala 1x36 normalmente já abrem as portas, já são um pouco mais detalhadas. Mas este Sport Carreira aqui, Sport Carreira, eu adquiri junto com um amigo meu de Curitiba, o Wagner Magrini. Essa aqui abre inclusive o capô, poderia talvez ter um pouco mais de detalhe, mas ela é rica na composição dela. A roda é bem diferenciada, temos essa amarelinha, que é igual às rodas da vermelhinha aqui também, em cinco pontas. São miniaturas que a gente foi adquirindo ao longo da nossa coleção. E devo relatar que comecei ela há uns dez anos atrás, com o objetivo de apenas colecionar os carros que nós tivemos na família. Mas aí você vai pegando o gosto, como fala o Leandro, os apaixonados por miniaturas e carros, né? Então a gente acaba adquirindo outros modelos. Hoje em minha coleção, tenho priorizado as Ferraris, que eu tenho bastante exemplares. Há linhas nacionais, né? E isso ajuda a valorizar o nosso produto. E tem também algumas raridades, né? Que oportunamente nós iremos apresentar a todos. Quero agradecer ao Leandro, mandar um abraço para o Carlos Maurício, para o Cássio, para todos aqueles que participam do quadro Coleções. E aproveitar a oportunidade de convidar a todos. Que é muito bacana esse intercâmbio. Mostrar nossas coleções, nossas miniaturas. Porque é bem bacana esse intercâmbio. A gente valoriza o nosso produto. Valoriza a nossa coleção. E pode mostrar para os outros. E conhecer também a coleção dos outros. Isso é muito bacana. Então quero mandar um grande abraço ao Leandro. Por esse espaço que ele cede a nós colecionadores. Essas aqui na escala 1x43. E mandar um grande abraço a todos os membros do canal. Que hoje já estamos em mais de 15.800 membros. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. E aí Legenda por Sônia Ruberti